Doutor Gênesis é de longe o cara mais inteligente de toda obra. Isso por quê? Porque ele é o único que tem a inteligência como um tipo de superpoder. Exatamente. Isso é verdade. O capítulo 38 do mangá deixa claro que a inteligência do Doutor Gênesis é fora do normal. Por quê? Na verdade, ela é uma super habilidade que normalmente só heróis e monstros possuem. Ou seja, o poder, o superpoder dele tá aqui. Nenhum outro que eu falei agora tinha inteligência como superpoder. Ele só era um super inteligente. Esse aqui não. Esse é superpoderoso e o poder dele tá na inteligência. Pra começar, ele é tão inteligente que ele ganhou simplesmente todos os prêmios da academia científica. Mas com o passar dos anos, ele rejeitou todos eles por ele ver os seres humanos como simples primatas. Ou seja, ganhar prêmios pra academia era quase como ver macacos batendo palmas pra ele. Não fazia mais sentido pra ele de tanto que ele se considerava intelectualmente superior. Tipo, não quero isso, né? O Doutor Gênesis iniciou o estudo dele sobre evolução humana com o objetivo de transformar a raça humana numa espécie suprema. E por isso ele passou todos esses anos tentando desvendar os limites humanos. E aí, com o tempo, ele percebeu que poderia elevar o limite humano através de vários métodos. Como, por exemplo, modificação genética e intervenção robótica. Só que tinha um problema. Ele gastou muito tempo nesses estudos e acabou ficando idoso. Mas como gênio da ciência, ele reconquistou a juventude dele se rejuvenescendo. E pra acelerar mais ainda os projetos dele, ele criou vários clones dele mesmo pra servirem de assistentes dele. Aí, depois de muito tempo estudando a evolução humana, o Doutor Gênesis finalmente criou o Azura Kabuto. Que é simplesmente a criatura mais poderosa que pode ser criada só com modificações genéticas. Chegou no auge da alteração genética pra criar aquele ser. Mas ocorreu algo que simplesmente desmoronou com todos os planos do Doutor Gênesis. O Saitama matou o Azura Kabuto com só um soco. Isso fez ele perceber que tudo que ele estudou sobre o limite humano tava errado. Porque o Saitama contrariou tudo que ele aprendeu durante todo esse tempo. Então ele fechou a casa da evolução e abriu o restaurante. É, exatamente isso aconteceu.